Olá, pessoal! Eu sou a Renata Vieira. Na aula de hoje, eu vou ensinar pra vocês essa linda bolsinha em crochê. O tamanho dela é de 29 cm de diâmetro. Tenho dois cordões de correntinhas, um de cada lado, para o fechamento da nossa peça. Aqui, botei tassel na ponta do cordão para decoração. Então, vamos conferir a lista de materiais e começar a nossa aula. Vou iniciar o trabalho com a cor preta, fazendo o anel mágico. Vou colocar aqui dentro 15 pontos altos. Três correntinhas pra subir e mais 14 pontos. Um, 15 pontos, vai puxar a ponta do anel e vai fazer um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vamos iniciar a segunda carreira. Eu tenho 15 pontos altos, mas agora, eu vou trabalhar somente sobre 12 pontos. Três correntinhas pra subir, mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, eu vou fazer dois pontos pra cada um, somente sobre 12 pontos de base. Vou no meu segundo ponto, coloco dois também. Vou no meu terceiro ponto, dois também. Então, dois pra cada um por 12 vezes. Vai ficar desse jeito, os três últimos pontos aqui, sem receber aumento. Vou virar o meu trabalho, não vou cortar o fio preto, ele vai ficar aqui. Não vou conduzir também. Trago o meu fio mostarda. Olha, o preto vai ficar aqui. Vou introduzir a agulha no meu primeiro ponto e trago o meu fio mostarda. Aqui na nossa terceira carreira, eu vou distribuir um ponto e um aumento. Um sozinho, depois dois juntos. Um sozinho, depois dois juntos. Então, eu faço três correntinhas pra subir, que é o meu primeiro ponto. Olha lá, o preto tá aqui, não está sendo conduzido. Vou no seguinte e faço o aumento. Um, mais um. Um ponto. No seguinte, o aumento. Um, mais um aumento, são dois pontos no mesmo lugar. Então, vou distribuir dessa forma um ponto e um aumento, essa sequência, até o final da minha carreira. Cheguei ao final da carreira, viro o meu trabalho. E agora, nessa próxima carreira, vou distribuir dois pontos e um aumento. Então, três correntinhas pra subir, que é o meu primeiro ponto. Vou no seguinte... Faço o segundo ponto. Então, dois pontos, cada um no seu ponto de base. E vou no próximo e faço o aumento. Um, mais um. Então, vou distribuir dois pontos e um aumento até o final da carreira. Cheguei lá no final, olha só que bacana que vai ficando. Agora, gente, vou trazer o preto de volta e o mostarda vai ficar me esperando. Então, aqui, olha, na hora que você for finalizar o seu último ponto, você traz o fio na cor preta, tá? Deixa ele bem esticadinho. Aqui, depois, vai vir um acabamento, então, vai esconder todas as pontinhas. E o mostarda vai ficar me esperando. Ajusta aqui pra ficar tudo bem certinho, tá? Agora, a nossa próxima carreira, nós vamos fazer três pontos e um aumento. Então, com o fio preto... Olha, sem repuxar. Uma, duas, três correntinhas, que é o primeiro ponto. Vou no seguinte, o segundo ponto, no seguinte, o terceiro ponto. Então, tem três pontos. Agora, eu faço o aumento. Um. Mais um. Três pontos e um aumento até o final da carreira. Finalizei a minha carreira, vamos para a próxima carreira. Viro o trabalho. Agora, vamos fazer quatro pontos e um aumento. Então, uma, duas, três correntinhas, que já contam como o meu primeiro ponto. Vou no segundo. Faço o segundo ponto. No seguinte, o terceiro. No seguinte, o quarto. Então, tenho quatro pontos. Vou no seguinte e um aumento. Um. Mais um. Então, eu vou distribuir essa sequência de quatro pontos e um aumento até o final da minha carreira. Cheguei ao final da minha carreira. Aqui no meu último ponto, onde eu ia fazer aqui o meu aumento, eu vou ajustar o meu ponto preto. Pego o fio mostarda e finalizo esse último ponto, tá? Com cuidado, gente, olha, de não repuxar esse fio. Ajusto o preto, que agora vai ficar me esperando. Viro o trabalho e vou começar a trabalhar a próxima carreira. Eu vou fazer aqui aquela sequência de aumentos do amigurumi. Então, eu fiz 15 pontos, depois botei dois pra cada um. Um ponto e um aumento, dois pontos e um aumento, três pontos e um aumento, quatro pontos e um aumento. Agora, vamos fazer cinco pontos e um aumento. Depois, seis pontos e um aumento. Depois, sete pontos e um aumento. Sendo que a cada duas carreiras, eu vou trocar de cor. Então, eu vou fazer várias carreiras assim. E aqui, a gente vai abrindo, olha, tanto a largura como a altura da nossa bolsa, tá? Sem nenhum mistério. Vai continuar distribuindo as sequências e trocando a cor a cada duas carreiras. Então, vamos só iniciar essa carreira juntas para reforçar a sequência dos aumentos. Então, vou fazer aqui, uma, duas, três correntinhas, que já são aqui o meu primeiro ponto. Vou no seguinte. O segundo. O terceiro. O quarto. O quinto. Agora, o aumento. O aumento. Mais um. Então, distribuí cinco pontos e um aumento. Vou fazer essa sequência até o final. A próxima carreira, seis pontos e um aumento. Então, a cada carreira, eu aumento um ponto entre os aumentos, tá bom? Então, eu vou fazer a minha distribuição e volto pra mostrar pra vocês. Vamos lá, conferir a peça. Trabalhei dez carreiras. E a minha última carreira, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos e um aumento. Se você quiser fazer mais carreiras, é só continuar essa sequência de aumentos. Aqui, a próxima carreira seria de nove pontos e um aumento. Vamos conferir a medida da peça pra você comparar com a sua. Vou medir, olha, na altura aqui do meu anel mágico. Tem uma circunferência com vinte e oito centímetros. Aqui, você vai cortar o fio e vai fazer outra peça exatamente igual a essa. Na segunda peça, você não vai cortar o fio da sua última carreira, que no caso da minha é a preta. Aqui, nós vamos já fazer a emenda da nossa peça. Já tenho a minha segunda peça pronta. Você pode escolher um lado pra ser o seu lado direito. Olha só, eu vou escolher esse lado como o meu direito. Observa aqui, ó. Desse lado tá de um jeito e desse aqui tá de outro, tá vendo? Então, eu vou colocar esse como o meu lado avesso. Vou colocar aqui, ó, as duas peças. E vou trabalhar a união aqui de toda essa parte, ó. Dessa ponta, vou percorrer toda a circunferência até essa ponta. Vou trabalhar uma carreira do ponto rendinha. Vou trabalhar da seguinte forma. Vou introduzir a agulha aqui, ó, pegando o meu primeiro ponto dessa peça. E pegando também o primeiro ponto lá da peça da parte de trás. Trago a laçada, faço um ponto baixíssimo, direto. Uma correntinha. Pego o próximo ponto das duas peças, olha lá. Faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Pego dois pontos, um em cada parte. Ponto baixíssimo. Uma correntinha. E assim, você vai percorrer toda essa parte e fechando o fundo da bolsa. Um ponto baixíssimo, uma correntinha. Olha, com cuidado pra não pular nenhum ponto, tá? Pra não ficar nenhum buraquinho e a sua peça ficar bem fechadinha. Uma correntinha, um baixíssimo. Fica um acabamento bem delicado. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Uma correntinha, um baixíssimo. Não precisa apertar esse ponto, tá? Para que o ponto rendinha fique bem certinho, olha, bem vistoso. Olha só, não sei se dá pra vocês verem direitinho. Mas, fica um trabalho bem delicado, um acabamento bem bonitinho. Então, eu vou terminar aqui a minha união e volto pra mostrar pra vocês. Terminei a emenda da minha peça. E agora, vou fazer o acabamento aqui da abertura. Não cortei o meu fio, vou continuar com a cor preta. Aqui agora, em cada alcinha dessa, formada por uma carreira de ponto alto... Eu vou colocar dois pontos altos. Aqui onde eu tô, já faço um ponto baixíssimo pra entrar dentro da primeira alcinha aqui. Uma, duas, três correntinhas. Vou lá, no mesmo intervalo, coloco mais um ponto alto. Vou na próxima alcinha... Dois pontos altos. Um... Dois. Na próxima alcinha... Dois pontos altos. Vou percorrer toda a abertura aqui, fazendo uma carreira na cor preta... E distribuindo dois pontos altos em cada alcinha, olha. Vou descer, vou passar aqui pelo centro, onde tem aqueles três pontos altos, vou fazer um pra cada um, tá? Quando chegar aqui, eu volto. Fui descendo, sentido ao anel mágico. Aqui temos duas carreiras na cor preta. A carreira do anel mágico e essa segunda carreira aqui. Então, dois pontos na segunda carreira preta. E aqui, olha, temos aqueles três pontos que a gente não trabalhou. Vou colocar um ponto alto pra cada um. Um... Dois... Três. Vou para a próxima carreira na cor preta e faço os meus dois pontos altos. Aqui, olha, aonde nós fizemos a troca de cor, faremos os pontos altos, prendendo os fios. Olha lá, vou para a próxima alcinha, faço um... Mais um. Próxima alcinha... Um... Mais um. Então, agora você vai percorrer toda a abertura da bolsa, vai fazer a mesma coisa lá do outro lado. Eu volto com vocês aqui, já na finalização da carreira. Agora, vamos finalizar aqui com duas carreiras de pontos baixos. Vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto na cor mostarda. Depois, mais uma carreira de pontos baixos na cor preta, finalizando aqui o acabamento da minha bolsa. Olha só, pego aqui a cor mostarda. Agora, é só fazer ponto sobre ponto, tá? Um ponto baixo pra cada um. Não precisa apertar. Fazendo todo o contorno. Vou fazer aqui agora, uma carreira mostarda e uma carreira na cor preta. E volto pra mostrar pra vocês a peça finalizada. E assim ficou o acabamento, olha lá. Uma carreira na cor mostarda e uma carreira na cor preta. Aqui, olha, esqueci de filmar, mas eu amarrei um cordão de correntinhas... Na minha carreira de cor mostarda, porque a minha correntinha é mostarda. E prendi tassel na ponta. Fiz a mesma coisa do outro lado, tá? Um cordão de correntinhas aqui com 24 cm. Agora, gente, vou fazer um acabamento com ponto tombadinho, contornando aqui, ó, essa união das cores. Vamos lá, é opcional essa parte, mas é um babadinho que vai fazer diferença aqui na nossa peça. Eu vou começar aqui, olha, nessa alcinha formada aqui pelo nosso ponto alto. Tem umas alcinhas aqui, tá vendo, ó? Essas alcinhas que estão passando. Vou pegar minha primeira alcinha. Prender o ponto. Vou fazer duas correntinhas. Na mesma alcinha, vou colocar dois pontos altos. Um. Dois. Aí, vou pular duas alcinhas, vou na terceira, prendo com ponto baixo. Bem soltinho, tá, gente? Não precisa apertar. Duas correntinhas na mesma alcinha, mais dois pontos altos. Pulo dois pontos, vou no terceiro, pego a alcinha, prendo com ponto baixo. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Eu vou fazer esse babadinho somente em um lado da bolsa, tá? Que vai ser o lado da frente. Olha lá como é que vai ficar bonitinho. Vai dar uma vida aqui. Vou fazer nesse contorno e nesse aqui também. Bem, a mesma coisa e eu volto pra mostrar pra vocês. Bolsinha finalizada. Fica bem bonitinha, muito charmosinha. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.